E aí, palmeirense preferido? Só pra comentar um negócio aqui Expectativa, né, do jogo do Palmeiras Do terceiro lugar lá do Mundial A gente é palmeirense, a gente quer ver o time jogar, né? E aí, antes disso, a galera ali do Sport TV Fazendo umas críticas ao Abel Ferreira, né, cara? O nosso técnico Já achando que ele tá irritado com a imprensa Mas ele deve tá mesmo, né? Até eu, quem que não ficaria irritado com essa imprensa brasileira? Meu, o cara tá aqui três meses O cara perdeu um jogo, né? Foi campeão da Libertadores Perdeu agora o Mundial pro Tigres E os caras tão arregaçando com ele Tão criticando um monte E aí, quando eles vão pra coletiva Quando eles fazem a pergunta pro Abel Eles não fazem a pergunta A gente conhece a imprensa brasileira A imprensa mídia tradicional, né? Eles não fazem uma pergunta Eles fazem uma crítica através da pergunta É uma crítica maquiado pela pergunta E o Abel, óbvio, responde à altura, né? E os caras ficam bravos Ah, será que o Abel tá pegando a mesma irritação dos técnicos brasileiros? Claro que tá Imagina, porque Quer queira ou não Isso influencia muito no ambiente depois, né? Os caras começam a descer o pau Começam a falar Começam a escrachar Vai no... Vai na entrevista coletiva lá O cara vai de boa Da entrevista O cara detona Faz perguntas Só perguntinha maldosa O cara vai ficar bravo É óbvio Né? O cara que tá ali trabalhando Dando sangue No dia a dia É... Fazendo o trabalho dele Fazendo o melhor que ele pode E a galera só em volta Olhando Apontando o dedo É complicado Eu acho que Olha, não é fácil não Aí eu sei disso Que no próprio trabalho da gente Quando a gente... A gente sabe o que a gente passa, né? Aí quando chega a pessoa de fora Achando que a gente fez tal coisa Ou outra coisa Porque a gente quis fazer daquela forma É... E não porque a gente achou Que aquela forma seria a melhor possível Naquele momento Ninguém entende E o cara fica criticando É a mesma coisa no futebol De repente ele não mudou o time Porque ele tinha algum... Algum motivo ele tinha Ele tinha... Ele não trabalha sozinho Ele tem... Ele tem um ambiente todo Tem todo um contexto ali Que... Que só ele sabe Só a comissão técnica sabe E aí... E reflete dentro de campo Muitas vezes ele não pode colocar Por exemplo Um jogador X naquele momento Porque ele sabe que aquele jogador X Naquele momento Não vai render Não vai... Não vai dar certo O cara deve estar com algum outro problema Sempre tem alguma coisa que... Que influencia nas decisões E as pessoas não entendem isso Né... Como no trabalho No teu trabalho No meu trabalho Quando a gente está A gente toma uma decisão A gente pensa um monte de coisa A gente leva em consideração Vários fatores Para tomar... Para uma tomada de decisão E quem não entende Quem está de fora E essa decisão não foi a boa Pode ter certeza Que muitas vezes O resultado foi o melhor Que você poderia ter conseguido Naquela situação Naquelas condições Naquelas condições Esse que é o ponto E ninguém entende isso Porque o cara está de fora Né... Só está olhando Apontando o dedão E aí o cara fica bravo E a imprensa brasileira É sim A mídia nacional Esportiva É maldosa É tendenciosa E é clubista Entendeu Se ela começa a ver Um técnico do time Que o cara não torce ali É... Tendo sucesso Na primeira escorregada O cara vai lá E... Em vez de... De chamar, né Ajudar Dar a mão Não Dar mais um chute Dar mais um pisão ainda Para o cara se afundar mais É assim que acontece no Brasil Infelizmente A nossa imprensa É uma imprensa maldosa É uma imprensa Tendenciosa E é uma imprensa clubista Infelizmente, né Não são profissionais De alto nível Se eles acham que o nosso futebol Não é de alto nível Esses profissionais da imprensa Também não são E eu penso assim Se você não pensa Sei lá Se você gostou desse vídeo Gostou desse assunto Por favor, compartilha Dá o like Se inscreva no canal Me ajude aí Valeu Até mais